Tá na hora de falar do... Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado É o time Celeste, é o clube estrelado aqui no Tiro de Meta com o repórter Samuel Venance Porque Samuel, Cruzeiro já tá se preparando aí pra esse duelo contra o Londrina A bola vai rolar amanhã e a expectativa pra volta do Edu O Edu que você canta o pagodinho dele, ô Samuel, conta pra gente tudo aí, bom dia A expectativa maior é essa, Pansieri, bom dia, bom dia pro amigo ligado aqui no Tiro de Meta Centroavante Edu, que fez o gol da vitória do Cruzeiro na Série B, a única até aqui 1x0 sobre o Brusque, não atuou na Copa do Brasil diante do Remo E também não atuou sábado em Moriaé contra o Tombense O Edu já vem fazendo um trabalho mais forte, mas é que esta última atividade de hoje na toca Define se ele será aproveitado ou não Claro que terá uma conversa pra ver o que é melhor Acho que se tiver condição de ser relacionado, fica como opção no banco Pra ver se tem possibilidade de atuar alguns minutos Porque não vale arriscar também É a quarta rodada ainda da Série B, tem muito campeonato pela frente Então vamos acompanhar o que será definido neste trabalho O curioso é que o Cruzeiro só tem um dia de treino pensando neste compromisso Jogou sábado em Moriaé, voltou, jogadores foram liberados ontem assim que o ônibus chegou à Toca da Raposa 2 Teve treino pra quem não foi relacionado, o que é normal E hoje é a última atividade com todo mundo Então o Paulo Pessolano também está mais na base da conversa De mostrar vídeo de adversário, de posicionamento É o que dá pra fazer neste momento com a maratona pesada de jogos Quem está conosco e até é um desses casos, chegou por último, já chegou jogando É o Jajá, e ele comenta sobre esses primeiros dias na Toca da Raposa 2 Pra mim está sendo muito bom, é um clube que vem me ajudando muito pra melhorar cada dia mais Espero poder ajudar a equipe e a gente fazer de tudo pra subir esse ano Muito bem, tá aí o Jajá, titular contra o Remo, titular contra o Tombense Aliás, é um bom atacante e com certeza com mais sequência Com uma melhor condição física, vai crescer muito pra jogar no Cruzeiro E ajudar o time na sequência da temporada de 2022 na Copa do Brasil E também na Série B do Campeonato Brasileiro Fernando Canezinho, pouco provável que tenha condição pra amanhã Ele segue se recuperando, o Edu está mais à frente dele na recuperação O Canezinho não atua desde aquele duelo contra o Bahia Depois ficou fora dos outros jogos e vinha muito bem Neste meio campo do Cruzeiro, estava encaixado o meia que na última temporada Defendeu o Atlético Paranaense e veio sem custos para o Cruzeiro Muita gente pergunta sobre Rafael Silva, outro atacante que terá o Paulo Pessolano Ele ainda não foi irregularizado Acredito que nesta semana a papelada vai chegar e ele possa ser opção Pra amanhã acho mais difícil Mas pra sábado contra a Chapecoense em Chapecó É bem provável que o atacante Rafael Silva possa ser mais uma opção Para o técnico Paulo Pessolano Tem ainda Marco Antônio, Felipe Machado Outros jogadores que seguem se recuperando no Departamento Médico Valeu esse nosso Samuel Venâncio O Jajá está sendo uma surpresa legal Porque muita gente não conhecia o futebol do Jajá Muita coisa de vídeo, seleção, Atlético Paranaense Mas é um jogador que pode crescer muito Nas mãos do Paulo Pessolano Na orientação tática, no que pode passar para o jogador É um atleta interessante Principalmente para fazer esse lado de campo O Cruzeiro que carece muito do Edu Isso aí está na cara O Edu é aquele jogador que incomoda o time adversário